E agora boas pessoal, estamos aqui de volta com o novo episódio da Tomb Raider Underworld. Estamos aqui no South Mexico, julgo eu. Como vocês poderão ver no último episódio, o Alistair morreu e a Lara tem um clone dela própria. Coisas que cita. Estamos aqui com a moto, oi. Isto é uma nova cena que tem em Caporreira, a gente pode andar de moto, etc, etc. Fica por aí. O objetivo é se não observe. Espero também que não haja aqui coisas. Não, nem mais aqui. Passa. Vamos ser para aqui. Pois. Pois não, nem mais o que há. Como assim que vai estar aqui, a Lara está um 6. A Lara está um 6, pois ela é sempre sexy, mas pronto. Vamos ver. Acho eu, pronto. O que será? O que será que haverá aqui? Só espero que umas areinhas não há nada disso. Como vocês devem perceber, eu tenho um bocado de minhas areinhas. Só, 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 só! Ai, 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 ai meu Deus! O que é isto? Uma cabeça de lagarto gigante? Tigre? Hum? Puma? Hum, engraçado. A mulher partiu os peixes. Para subir aqui, fazer tic tac. Oi, não gostei desde que sou. Não gostei desde que sou. Pois, bem pareceu. Um puma. Um puma negro? Será que dá para atropelá-la? Será que morreu? Não morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ah, vou agora! Eu acho que não posso tirar a carta do lado. Olha, tenho um atrás, vou atrás, vou atrás. Ah, vou agora. Ah, vou agora. Ah, vou agora. Oque é aqui? Ah! O que é que há aqui? Ah, é! Ah, é! Ah! Ah! Ah, ah! 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 O que é que é aqui? Aqui a gente morre! O que aconteceu aqui? O que é isto? Um estatus sem cabeça O calendário Mayan tinha apenas 360 dias E as restantes 5 eram os dias não chamados O que era antes? O que era? Eu quero fazer aqui Deixa eu ver Que é isso aqui? O que? Ah Eu vou ficar aqui Usando que o que era de cá? O que era de cá? No final leva-me uma cabeça de... Tem aqueles símbolos ali... Será que é para juntá-los? Não é... O que é que acontece... Deixa eu ver se aconteceu... Deixa eu ver se está para mostrar aqui alguma coisa... Ou não. Não... parece que não. Ah! Afinal dá... Ah! Pronto... Já percebi... Já percebi... Pelo que parece, ao mexer esta coisa, ele faz levantar aquela roda dentada aqui no meio. Faz levantar isso. O que faz com que esta roda, na parte de fora, não mexa. Ou seja, tem que ficar assim. Pronto, agora vou aqui. Vou levantar esta roda dentada no meio, para conseguir alinhar. Vamos lá ver. Pronto, tá bom. Agora, desce aqui. E deixemos isto. Pince, o que é assim? Será? Já, pelo que parece é. Oi? O que é isto? Pronto. Ah, parece que também há no outro lado. Temos que ir para o outro lado. Não por aqui. Como há um caminho lá para trás, certeza que pelo outro lado há para ir para aquele lado. Não. Vamos lá fazer isto, então. Pronto. E dois. Dois não. Dois não, muito bom. Não, não, não... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Vamos lá praticar outra vez, um bocadinho com a moto, a carga vir própria. Oh, vamos lá! Oh, 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 oh! Eu acho que é para ir para aqui! Acho que é para ir para aqui... Aí, fica! É...quê cá? Será que é aquele lugar que tem? Temos que querer ir para cima. Como é que eu vou lá para cima? Será que deve ir para aqui ou para ali? Não vai a quebrar Vamos investigar. Estou a ir a pé. A mota não faz cabal. Pronto. Deixem-me preparar aqui. Pronto. Mais plumas. Mais plumas. Mas está ali gente. Estou a lutar contra as fumas. Será que são nossos amigos? Será? Não. Não são nossos amigos. Não são nossos amigos. Estou quase a morrer. Não tenho mais minhas. Eu acho que é mais fácil utilizar. Utilizar a tranquilizer gun. É. É. Depois. Estás a ver? É? É. É isso mesmo. É. É mais fácil. Vejo. mais forte. Ao menos eu tenho tudo. Tô. Mato tudo. Entre aspas. Adormeço tudo. Tô. Tem que meter aqui alguma coisa. Será que é aquilo? Eu não posso ir. Tô. Tô. A ver aqui mais ligação que o risco. Opa! Opa! Parabéns! Salve Lara! Vamos... Para aqui... Para cima... E agora, para este lado... E agora... Tem que... Será que tem que saltar? Não, pois tem que saltar... É... Agora tem que saltar para trás... Tem que... Esparra, esparra, esparra... Esparra, esparra... Vou saltar para ali... Só espera que eles... Pois... Eu adivinhei isso... Era isso que eu estava à espera... Que eles... Acordassem... Eu acho que é melhor... Mudar... Ou até devia ter eles mortos... E quando eles estavam no chão... Ah... Já está lá... Estou a entrar dias... Aproveitar... Quando se forem para matos... Não há crise... Para ali... Para a tua frente... Para a tua frente... Anda... Salta... Ai... Meu Deus... Não... Para ali... Salta... Salta... Pronto... Também dá... Podia haver aqui umas casinhas com vida... Dava um bocadinho de jeito... É... Mas pronto... Não tem nada a claro... Não tem nada a claro a isso... Então... Só vamos ver aqui... Para cima... Opa...! Não... Não... Por aí... Para ali... E agora salta... Salta... Ai... O que é que agora? Será que aqui por cima? Será que é por aqui? Será? Será? Ia... Vamos lá aqui nada... Hum... Aqui está... E aí... Tem que ser... É... É... A gente vai... Só... É... É... Será que tem que subir aqui para cima? Será que é o que estou a pensar? Será isso? Iaaaaaaa Ui, não é espetáculo. Não é espetáculo Não é espetáculo? Não é espetáculo? Isso não é espetáculo, não? Eu não ganho por aqui Vamos espetáculo, agora é ir Bem pessoal, por hoje chega, para o próximo vídeo eu vou entrar aqui dentro e vamos ver o que é que há aqui dentro. Espero que tenham gostado, subscrevam, façam like no vídeo, deixem um comentário sobre o que vocês quiserem, opiniões, críticas, jogos que querem que eu jogue, etc, tudo o que quiserem. Nós agradecemos bastante o vosso apoio, o vosso apoio é essencial para a gente, no início em que estamos, podermos evoluir. Bom pessoal, fiquem bem, espero que nos acompanhem mais vezes. E então... E aí